Tá gurizada, vim aqui arrochando o carro já Fernandes é o palco, já passei motify, graças a Deus, tudo certo por enquanto Tirando o que tá ruim, tá bom Bateu uma bag dessa viagem, cara, muito desânimo, não deu vontade nem de arrancar lá do coletivo Pra vir viajar Minhas marias ainda pararam de funcionar, que não sei o que que deu Vocês se lembram que aquelas eram de ledzinha, foi o Gustavão lá tirou os ledzinha e botou o estoquetzinho normal, né, pra botar as lâmpadas Aí eu fui trocar uma lâmpada, daí quebrou a lâmpada ali no caso Ficou só os dois ferrinhos ali que faz ligar a lâmpada Sei lá, não é eu tirar ali, sei lá, o que eu fiz, encostou um ferrinho na janemaria Aí deu um curto e apagou tudo E daí não é fuzil, não é relé, não é lâmpada, sei lá o que que é, caralho Só sei de... não dá vontade, né Dá vontade nem de andar, minha vontade é parar Parar e dormir Aí o cara pega as pernas de agenda, tá uma buraqueira do campo Que é buraco pra tudo quanto é lado É buraco na direita, é buraco na canhota, é tripidação Ai, meu Deus do céu Se tiver outra carga pra cá, eu não vou vir, com certeza Com certeza Não dá, não dá Tu, amor É só derrota O cara só vai pra trás E ó, tem que andar assim ó 70 por hora em quinta Em quinta, 70 por hora pra poder Ó Não tem como Uma buraquinha, né, Jorge? Só por Deus Mas temos aí Podemos desistir Mesmo desanimado Bateu a bed de uma maneira Mas temos de ir Nossa, olha só Não dá, não dá, não dá Dá uma raiva aqui, olha O que eu tenho favor é de andar em estrada longe Meu Deus do céu Favor demais, demais, demais O cara não consegue andar, o cara só passa raiva Mas não tem muito o que fazer, né Não tem muita escolha Não se governego E temos que trabalhar, né Então vamos dar Então vamos dar Se Deus quiser Vamos descarregar ali amanhã E... E carregar terça de noite as caixas lá de novo E vamos voltar embora aí Pra voltar Eu vou voltar bem de boa mesmo Nem rodar de noite eu não quero Bem de boa E é só o cara se estressar No joelho Então é, né Mais uma noitada concluída com sucesso Somente agradecer, né Agradecer a Deus por tudo isso Por ter dado tudo certo Por não ter acontecido nada de ruim Por ter... Por ter... Por ter... Conseguido... Mais um dia Ver uma visão dessa Eu tenho o privilégio Ver o nascer do sol Ai 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 Se Deus quiser vai dar tudo certo De chegar lá e descarregar aí Eu acho que eu daí Eu já vou lá pra cladinho Lá pra marcar o quadro Vai ser o primeiro da vez Pra carregar né Vai dar certinho É uma pena Só na média Esse meu contagiário é meio loucão Ó Tá meio alterado Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Sobe sozinho Bem louco Bem loucão Encerração Encerração Tinha ali ó Não deve estar nada Fio lá na rua né Meu Deus Fio lá na rua 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 Pega Dá pra twister Tu é Pega 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.